Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar desse carro que estava sendo aguardado aqui no Brasil, dessa versão sendo mais específico, do Toyota Corolla GR Sport 2021, que tem lançamento confirmado aqui para o Brasil. E vocês vão vendo aí as imagens, mas eu vou falar tudo que mudou, tá? Mas infelizmente, infelizmente pra caramba, ela não é uma versão esportiva e sim esportivada. O motor vai continuar o mesmo, ou vai ser o 2.0 ou vai ser o híbrido, mas isso aí eu vou contar no decorrer do vídeo, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês largar aquele like e se inscreverem no canal, tá certo? Estamos com a meta de bater 10 mil inscritos. Antes era até o final deste ano, mas acredito que está difícil, né? Chegar a bater essa meta. Conto muito com sua ajuda deixando seu like, se inscrevendo, compartilhando com quem é dono de Corolla para mostrar essa nova versão, ou quem quer comprar um Corolla para mostrar essa versão também, vai que ele se agrada e compra essa versão tão linda, pelo menos eu achei pra caramba, né? Enfim, vamos falar sem mais delongas desse carro aqui para vocês. Versão esportivada do sedã chegará em breve com motor, muito provavelmente, 2.0 de 177 cavalos. É isso mesmo, o mesmo que já tem nele, tá? Não vai mudar nada em relação a isso, por isso a versão é esportivada. Há tempos que a Toyota fala sobre expandir a linha GR Sport para outros modelos além da Hilux. Para quem não sabe, a Hilux tem essa versão GR Sport que lançou agora na nova Hilux, vai vir para 2021, tá certo? Já tinha e a nova versão vai vir lá para 2021, não veio logo agora quando ela foi lançada. E um dos carros cotados era o Toyota Corolla GR Sport, que vai fazer, às vezes, do antigo XRS, né? Como opcional para quem deseja um design mais esportivo. Após ser lançado em outros países, ele acaba de ser confirmado pela marca para o Brasil, desembarcando, entre aspas, né? Eles falaram em breve nas concessionárias, então a gente não tem data específica, não tem mês específico. Eles só disseram, né, em entrevista, que a gente vai falar também, já explicar um pouquinho, que em breve, né, que seria o próximo GR Sport da Toyota. Então vai vir antes mesmo da Hilux, beleza? A confirmação do lançamento do Toyota Corolla GR Sport foi feita por Vladimir Centurion, né, que é diretor de operações de vendas, pós-vendas e marketing da fabricante japonesa. Durante uma coletiva para o lançamento da Hilux renovada, que foi semana passada, em um momento, perguntaram sobre a Hilux GR Sport, né, que era curiosidade para todo mundo se viria ou não agora no lançamento. Que só será renovada, né, agora a gente já sabe pela resposta dele, no final do ano que vem. Então a gente vai ter que ter um ano aí sem a versão esportivada da Hilux. E o executivo falou também sobre outros modelos esportivados, revelando que o Corolla será o próximo lançamento. Então, né, temos aqui algumas dúvidas em relação qual GR Sport virá para cá. Porque existem alguns, tá certo? Vou explicar agora. Ele já é vendido em outros países, variando também bastante seu design. Um exemplo, a versão tailandesa, né, tem uma cara bem mais agressiva e até mesmo questionável, usando detalhes cromados para mudar a grade frontal e a entrada de ar do interior. Há uma variante também vendida na Taiwan, né, mais próxima do design original do Corolla, que muda somente as entradas de ar nas laterais do para-choque. O que devemos ter aqui no Brasil é a versão vendida na Europa, que está na galeria de fotos acima, né, que a gente está mostrando aqui para vocês. Tem visual discreto, adotando alguns detalhes pretos na carroceria do lugar do cromado, né, que isso já dá um arzinho de esportivo, pelo menos eu considero. Além de um pequeno spoiler integrado à tampa do porta-malas, né, e também saídas de laterais e rodas com acabamento em preto brilhante. Essa roda ficou maravilhosa. Se vir realmente essa, está de parabéns. Já a motorização, que é o ponto que eu não me animei tanto, mas já era algo muito esperado, né, que a motorização também varia bastante, mas aqui provavelmente a gente vai ter a 2.0, tá? Em alguns países, é a única versão ao usar o motor 1.8 aspirado de 140 cavalos, enquanto em outros ele repete o 1.8 usado no resto da linha, na linha, né, e também o 1.8 híbrido de 122 cavalos. Por aqui, a aposta é que será 2.0 aspirado de 177 cavalos e o câmbio CVT, sendo a opção mais cara, né, com esta mecânica. Caso seja oferecido também na versão híbrida, né, que é o 1.8 mais o híbrido, motor híbrido ou motor elétrico, deve-se tornar a versão topo de linha. Então, a gente tá aqui apostando as nossas cartas, que vai ser a 2.0, né, e vai ser a versão mais cara da motorização, porém não vai ser o Corolla mais caro. O híbrido ainda vai permanecer sendo o mais caro da linha Corolla, tá? Mas, existe uma chance, pra mim, menor, que venha com o híbrido, que isso aí, pra mim, seria uma paia, né, porque o carro é um pouquinho mais manco e tudo mais, então, seria realmente melhor, pelo menos pra uma versão esportivada, ter a motorização mais potente. Enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá? E o que vocês acham sobre a motorização, se na 1.8 híbrida faz sentido, se só faz sentido na 2.0, como eu acho aqui. Mas, enfim, galera, o carro, maravilhoso, não tem muito o que falar dele, né? Realmente, a questão é só design, tá? Fora isso, não muda nada, né? Então, é uma pena não ter, não vir, uma versão realmente esportiva do Corolla, mas, que eu me lembro aqui, né, eu posso estar totalmente errado, nunca veio, sempre uma versão, sempre a XRS aqui no Brasil, sempre foi esportivada, né? Mas, posso estar errado, me corrija aí nos comentários. Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, larga aquele like, se inscreva no canal, trazemos todos os dias vídeos de carro pra vocês, tá? Notícia de carro, e amanhã a gente vai fazer, trazer o Jeep Compass, a gente vai trazer outro carro, né, que... outro sedã grande, fica aí, se inscreva aqui, vocês vão ver o vídeo, tá? Quer ficar atenado sempre no mundo das quatro rodas, se inscreva que vocês sempre vão receber vídeos com as principais notícias que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Valeu, galera, falou, e até... até mais.